Só nos resta fazer canções Quando aperta a solidão Se alguém não aparecer Se o jardim não quis florescer Só nos resta fazer canções Se o silêncio quer imperar Se a noite inspira a gente O jeito é cantar Só nos resta fazer canções Quando chove nos corações Se você se tornar refém Do ciúme de outro alguém Não atraque no cais da dor Nem ataque seu bem querer Se a lua não quer chegar Não importa se o sol não virá amanhã Se a dilúvio para enfrentar Se o vesúvio se irritar Se a furor nas paixões Só nos resta fazer canções Se a lua não virá amanhã 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 Só nos resta fazer canções Quando chove nos corações Se você se tornar refém Do ciúme de outro alguém Não atrague no cais da dor Nem ataque seu bem querer Se a lua não quer chegar Não importa se o sol não virá amanhã Se há dilúvio para enfrentar Se o vesúvio se irritar Se há furor nas paixões Só nos resta fazer canções Se a lua não virá amanhã Se a lua não virá amanhã Se a lua não virá amanhã